Salve progressistas, eu sou o Clayson, nós ganhamos... Cadê as palmas? Nós ganhamos, senhoras e senhores. E, veja bem, quando eu digo nós, eu digo nós mesmo, né? Não é só eu, não é apenas o Clayson, é nós. Porque eu tive uma ajuda espetacular e já desde já, desde já, obrigado a vocês que ajudaram. Pra você que não tá entendendo nada do que tá acontecendo, no dia 25 do mês passado eu recebi esse aviso aqui, ó. Seu vídeo foi removido do YouTube. Cleitinho se mostra o pior senador da República com trabalho medíocre e abusando do sensacionalismo. Esse aqui é o título do vídeo, tá? E tá escrito lá. Oi, Clayson. Recebemos um pedido de remoção por direitos autorais relacionado ao seu vídeo, com base na lei de direitos autorais aplicável. Removemos seu vídeo do YouTube. Tá aqui o título do YouTube, tá aqui a URL do vídeo, o conteúdo encontrado em vídeo inteiro, que também já é um problema. Pedido de remoção emitido por Clayton Gontijo de Azevedo. E aqui os dados do contrato dele, o endereço de e-mail do Cleitinho, do senador Cleitinho. E aí, qual é a questão, o ponto principal que eu quero trazer aqui pra você? Primeiro, ele tirou o vídeo inteiro. Foi a primeira vez que o canal recebe um strike por direitos autorais. E dessa forma, por intermédio de um senador da República. Num primeiro momento, eu vou confessar pra você, eu entrei em choque. Porque o strike, esse tipo de strike aqui, é uma coisa problemática mesmo. Eu poderia, inclusive, ser banido pra sempre do YouTube. Eu nunca mais poderia fazer vídeos pro YouTube. Só pra você tomar uma ideia do nível do ataque sofrido. Eu poderia, né? Poderia ser banido pra sempre. É assim que funcionam os strikes, né? Depois que você recebe uma quantidade de strikes aqui no YouTube, você é banido pra sempre da plataforma. Então, foi terrível. Foi horrível. E eu passei, eu tava viajando, eu tava numa outra cidade, gravei um vídeo de urgência aqui. E depois, na segunda-feira, expliquei um pouco mais, fui explicando pras pessoas. E conversando com as pessoas aqui do canal, muitas pessoas falaram, Cláss, você não pode deixar isso quieto, cara. Você não pode deixar isso passar. As coisas não podem ficar assim. Eu escuto muito as pessoas que conversam comigo aqui. Nem sempre eu respondo, todo mundo. Não dá pra responder mesmo. Eu sou uma pessoa só. Seria impossível. Tem dia que tem dois mil. Já chegamos a cinco mil comentários em um vídeo. Então, e a gente tem vídeo todo dia aqui. Se eu fosse responder todos, eu realmente não teria a menor condição de viver. Eu não ia conseguir. Mas eu procuro ler o maior número de comentários aqui. Eu procuro manter contato com as pessoas. Tem pessoas que fazem comentários em todos os vídeos aqui do canal. Eu acompanho essas pessoas também. E eu pensei muito bem. Falei, caramba, eu realmente, né? Eu... É verdade, né? Eu não posso deixar isso aqui como tá. Primeiro porque nós estamos vendo aqui um exemplo clássico de uma censura. Porque esse vídeo, esse vídeo do Cleitinho que eu coloquei aqui, eu tô gaguejando, gente. Porque realmente o negócio não é brincadeira, não. É o fim de uma etapa. Eu já dei uma leve chorada que eu sou desses. Eu sou desses, né? E tô... É quejeitão, né? É quejeitão. Esse tipo de vídeo, essas questões, elas mexem muito com a gente por vários motivos, sabe? Primeiro porque esse aqui, o canal é a minha vida. A minha vida é o meu canal. Daqui sai o meu sustento. Aqui eu coloco todas as minhas energias. Eu diariamente, de segunda a segunda, me dedico aqui oito horas, nove. Teve dias que eu já me dediquei doze horas. Já passei madrugadas, muitas, centenas de madrugadas aqui trabalhando. E, puxa vida, de repente eu faço uma crítica ao trabalho de um senador. Um senador que é do meu estado, que eu sou de Minas Gerais. Eu nasci em Poços de Caldas, que é uma cidade do sul de Minas Gerais. E eu não posso fazer essa crítica, cara. Porque o cara vai direto ferrar com o meu trabalho. Que é um trabalho honesto. Que é um trabalho que eu procuro levar dentro de uma lisura, assim... Eu sou paranoico com isso. Pra que eu possa realmente ter um trabalho de exemplo aqui. Tudo que eu faço tem embasamento, tem fundamento. Nunca coloquei notícias falsas aqui. Erros eventuais que eu cometi. Eu sempre pedi desculpas e procurei consertar. Mas foram muito poucos, em mais de dez anos do canal. E, ao mesmo tempo, eu falo... Caramba, quer dizer, então que eu não posso fazer uma crítica ao senador? E aquilo me deixou com uma revolta. Até bem pouco tempo atrás, uma situação como essa, eu ia deixar levar. Ia esperar, porque em 90 dias você... Apesar de correr um risco enorme, né? Em 90 dias você pode voltar a não se preocupar tanto, né? Porque é num período de 90 dias que você não pode ter um número maior de pedidos como esse. Direitos Autorais. Eu falei, caramba, eu vou esperar e tal. Eu sempre fiz isso. Por quê? Porque não é por covardia, não. Ah, você é covarde. Não, não é isso, cara. Primeiro, eu detesto embrólio jurídico. Eu detesto ter que processar alguém. Sabe? Essas questões jurídicas. E muitas vezes eu corri disso. Eu tive muitas oportunidades de processar pessoas que eu simplesmente não processei. Segundo, porque isso demanda uma energia. Você vai processar, depois você vai ter que... Tem a questão financeira, depois você tem que esperar e tal. Então eu tomei a decisão de não fazer nada em muitas oportunidades. Em que eu poderia ter feito alguma coisa. Só que dessa vez, de uns tempos pra cá, especialmente depois que eu editei esse livro aqui, ó. Esse aqui é o meu último livro editado. Eu tô aqui no livro, né? Eu tenho uma parte aqui no livro que eu... É a parte final do livro. Tá vendo, ó? E aqui eu comecei a conversar com muitas pessoas que... Esse livro ainda não foi lançado oficialmente, mas já tô com ele aqui. Pessoal que fez a pré-venda, né? Que participou da pré-venda, já recebeu em casa. E eu comecei a perceber que não tem condições. Você tem que batalhar mesmo. Você tem que ir atrás dos seus direitos. E não tem como hoje, sendo uma pessoa pública, tendo um canal no YouTube, vivendo do canal, não tem como a gente se calar e se deixar levar pela censura e pelo autoritarismo. Esses caras falam muito sobre liberdade de expressão, mas é esse tipo de coisa que eles fazem. E aí o que eu fiz? Bom, eu contratei um advogado. A primeira coisa, eu conversei com você, talvez você que acompanha o canal, né? Se você não acompanha o canal, se você tá chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva aqui no canal, ative o sininho aí se você é inscrito, tá? Você que já conhece o nosso trabalho, dá o like no vídeo, dá essa força aqui pra gente. Por favor, a gente sempre pede isso, né? E o que que ocorre? E esse é o ponto, né? Eu, no momento em que eu percebi que eu tinha condições, mas não tinha, ou seja, eu tinha que contratar um advogado, eu fiz um pedido aqui no canal pra que as pessoas me ajudassem. Eu recebi essa ajuda. Aliás, agradeço de coração. Aliás, as pessoas que deram acima de 200 reais vão receber também esse livro na casa delas. Eu tô assinando aqui, a gente vai encerrar esse ciclo, né? Eu tô assinando aqui um cartãozinho, vai receber o livro, eu vou mandar esses cartõezinhos lá pra gráfica, e a gráfica vai mandar o livro, mas o cartão com assinatura, né? Com autógrafo e tudo mais. E aí, o que que acontece? Eu falei, cara, eu vou buscar o melhor advogado do Brasil. Vou buscar um cara top. Eu chamei o doutor João de Senzi, que é o advogado chamado advogado dos youtubers. Ele é especializado nesse troço. E ele tem uma especialidade mesmo. Ele tá construindo a sua autoridade. É um jovem, é um advogado novo, mas já muito experiente, com bastante experiência nessa área específica, nessa questão de redes sociais. E aí, procurei o João de Senzi e contratei o João de Senzi com a ajuda sua. Talvez você que tenha ajudado tá aqui vendo o resultado disso e agradeço a você. Contratei e a primeira coisa que a gente fez foi uma contranotificação. Nós elaboramos essa contranotificação. Então, o doutor João, ele acabou se informando em detalhes sobre tudo o que aconteceu. Ele não conhecia muito bem o canal, ele passou a conhecer o canal, passou a conhecer o nosso trabalho. E aí, depois disso, nós elaboramos uma contranotificação. Essa contranotificação, ela já tem elementos jurídicos que, se de fato for apreciado pela outra parte, nesse caso aqui nós estamos falando do senador, ele vai perceber que ali na contranotificação estavam todos os elementos necessários pra mostrar claramente que ele não tinha o direito de fazer isso com a gente. que seria uma covardia descomunal fazer isso. E que se ele fosse levar adiante, nós também iríamos levar adiante. Então, tudo isso estava nessa contranotificação. O YouTube, quando recebe essa contranotificação, ele imediatamente remete essa contranotificação para aquele que pediu os direitos autorais aqui. No caso, mandou pro Cleitinho. E o Cleitinho, então, teria 10 dias para responder se ele iria continuar ou não, se ele vai processar. Porque a única forma de continuar seria ele mostrar pro YouTube que ele está me processando. E aí, depois disso, depois dessa situação, foi decorrido o prazo de 10 dias e nós recebemos, então, agora essa informação. Tá nessa tela aqui, ó. Olá, Clayson. De acordo com a Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital, concluímos o processamento de sua contranotificação. Os vídeos a seguir foram restaurados, a não ser que você os tenha excluído. E aqui está o dado, né, do vídeo, a URL. Eu não excluí o vídeo justamente porque, como disse a você, a minha ideia era justamente ir até o final com esse troço. Falei, cara, agora eu vou até o final. E o vídeo está restaurado. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário e também no primeiro link da descrição o vídeo que o Cleitinho censurou do canal. É um vídeo que eu tô um pouco mais incisivo. Eu tô prestando mais atenção nos detalhes. Porque o Cleitinho é esse cara que faz vídeos como esse aqui, ó. Olha só o senador rebolando. Nem sei mais se eu posso ou não colocar esses vídeos. Mas eu até coloquei lá. Eu vou deixar o link dele rebolando aqui. Eu vou deixar o link que eu coloquei. Olha lá. Como se ele estivesse sarrando uma pessoa, né, cara? Você viu isso aqui? Como se ele estivesse encoxando uma pessoa. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Esse é o Cleitinho, o senador que rebola. E aí no final do vídeo, ele diz assim, ah, antes um senador que rebola do que um senador que rouba. Antes um político que rebola. Ele falou, cara, Cleitinho, antes um político que não rebola e não rouba. Não tem relação uma coisa com a outra. Rebolar, senador rebolando. Você teve mais de 4 milhões de votos em Minas Gerais. Quer dizer que você acha que as pessoas que votaram em você, votaram pra você ficar rebolando? É pra isso que você acha que as pessoas votaram em você? Pra você ir rebolar? Ah, então, cara, não rebola e não rouba, sabe? Porque não roubar é uma obrigação. E não rebolar deveria ser também. Mas é um sujeito que ele faz esse sensacionalismo. Tem pessoas que idolatram esse cara, porque nós temos uma quantidade enorme de pessoas que, na verdade, são contra a política, contra o país, contra o desenvolvimento do país. E aí votam num sujeito desse, que pra mim é o pior senador do Brasil, da história, de todos os tempos. Esse é você, Cleitinho. Você é o pior senador da história. E olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Com essa nova leva de senadores aí, a gente tem muita gente ali que é nojenta. A gente tem muito senador ali que é asqueroso. E você consegue ser pior. Porque você joga baixo, você joga sujo. E agora você tá com essa conversa, uma conversinha aqui e ali, de que há independente de esquerda, independente de direita, porque você quer ganhar um público da esquerda que você nunca vai ter. Nunca. Você nunca vai ter público de esquerda, Cleitinho. Porque você é um extremista. Você é um cara da extrema direita. Então você vê, eu fico vendo isso aqui e é incontrolável, cara. É incontrolável. Eu tava feliz. Você viu que eu tava feliz? Você percebeu que eu abri o vídeo sorrindo, feliz. Mas é incontrolável. Eu não consigo aceitar. Não passa, cara. Não dá pra engolir isso. Você tem um cara que se elegeu no meu estado pra ficar rebolando. pra dizer que senador tem que rebolar. Sabe? Então, assim, eu até peço desculpas mesmo, gente. Porque mexe comigo. E ele ter feito tudo isso com o canal é uma coisa que me deixou revoltado, cara. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Porque você não me vê nos vídeos assim. Sabe? Eu consigo me controlar. Eu vejo as coisas antes. Eu analiso as coisas. Mas tem coisa que não dá. Então tá aí, né? A resposta. Você perdeu, Cleitinho. Você perdeu. O vídeo está de volta. Você nunca mais vai conseguir tirar esse vídeo aqui do canal. Mas você tem um aparato do Senado à sua disposição. Você tem 700 advogados à sua disposição. Você tem dinheiro pra isso. Você ganha uma fortuna por mês. O senador ganha uma fortuna. Tem um monte de regalia. É o melhor plano de saúde do mundo. Tá na mão dos senadores do Brasil. Então, quer dizer. Você pode usar o aparato do Estado pra você ferrar com um cidadão que fala que você é ruim. Porque, do ponto de vista pessoal, eu não sei nada da sua vida, cara. Zero. E não me interessa a sua vida pessoal. A minha questão é que aqui, rebolando, você estava falando como um senador. e aí eu tenho o direito de fazer a minha crítica como cidadão. Mas enfim, pessoal, já estendi demais. Já saí aqui do script. O que eu queria dizer pra você é que nós ganhamos. Nós conseguimos reverter isso. Nosso vídeo está de volta. Vou deixar o vídeo aqui. Vou distribuir o vídeo em todas as redes. E, por incrível que pareça, num país de tanta desigualdade, num país onde os poderosos sempre saem por cima, nós conseguimos reverter essa lógica. Essa lógica cruel de que quem está aqui embaixo sempre se ferra na mão dos caras. Tá aí. Vamos ver agora o que ele vai querer fazer, né? Se ele for querer fazer alguma coisa. O que eu posso dizer pra você, Cleitinho, é que as críticas vão continuar. Aqui no canal, as críticas vão continuar. Você pode fazer o que você quiser fazer. As críticas ao seu trabalho como senador, elas vão continuar. Porque as ressalvas são imensas. Imensas. Pessoal, quero agradecer a você que aguentou até o final aqui. Dê o like no vídeo. Se inscreva no canal. Quero agradecer as pessoas que sempre ajudam o nosso trabalho, né? Agora nós estamos precisando de um. Apenas um. Pra estar conosco lá no nosso Apoia-se. Só um. Então, eu acredito que a gente vai conseguir bater a nossa meta. Seja você essa pessoa que vai estar conosco no nosso Apoia-se. Não se esqueça, né? Você pode também nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. A gente depende da ajuda das pessoas que estão aqui nos patrocinando. Pessoas como você. Que qualquer valor ajuda muito o nosso trabalho. Tá bom? Então, a gente depende dessa ajuda. A gente pede porque a gente precisa. Então, dê essa força pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Vou me refazer aqui. Mas a gente vai terminar o ano muito bem. Como já estamos terminando. Até já.